Jesus Nazareno Seu rosto ficou, seu rosto cetrino Qual anjo divino, coroa de espinho O povo lhe deu Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram vinagre Jesus recusou Sentindo a agonia Da alegria Da morte e da dor Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça Nos dando a graça A paz e o perdão Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou